Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. Quem nos está a ver aqui ao vivo, começamos aqui uns minutos mais tarde, tivemos aqui um problema com a câmera, problema técnico, se a câmera congelar, já sabem, é esse problema técnica que aconteceu. Então sejam bem-vindos, todos nos estão a ouvir, nos vão a ouvir depois. Neste podcast, que é o quinto podcast, nós vamos falar sobre um tema muito especial para mim, que eu adoro trabalhar na área das emoções, que é, vamos falar sobre emoções básicas e emoções sociais, ok? Emoções básicas e emoções sociais. Não existe uma definição consensual sobre o que são emoções e depois também nem existe consenso sequer sobre o que são emoções básicas, quantas emoções básicas existem e quantas e o que são as emoções sociais. Então acho que parece aqui um pouco estranho, mas vou clarificar aqui tudo. E este podcast vai se assemelhar quase aqui a uma mini-aula, uma mini-aula sobre um tema muito importante e vocês vão conseguir, a partir de agora, ter uma maior clareza sobre o que realmente são emoções e o que são emoções básicas, como é que elas podem ser úteis, ok? Então, começando, emoções básicas. Nós, para entender este conceito das emoções básicas e o que é, nós temos que recuar, há algum tempo, até a altura de Charles Darwin, ok? Darwin, já agora, quem me está a ver, diga-me só se eu congelei ou não, se faz favor, porque eu penso que tenha congelado aqui na imagem, ok? Confirme-me só quem está aí no YouTube a ver, que nós tivemos hoje aqui um problema com a câmera e parece-me que eu congelei. E eu precisava da vossa... Ok, congelado. É assim, as problemas técnicas dão nisto, mas conseguem ouvir. Boa, pelo menos conseguem ouvir, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um podcast aqui diferente. Fica aqui uma cara assim congelada, não é? Mas em vez de estar a sair e entrar e mudar aqui a imagem, pronto, vou ficar com esta imagem estática minha e vamos falar à mesma deste tema, porque se não sair e entrar vai ser pior também para nós e depois vamos ter que jogar isto abaixo, ok? E quem está depois no podcast, vai ficar depois no Spotify, no Apple Tunes, podem também ouvir à vontade. Então, se quiserem, até podem apenas ouvir. Então, continuando a falar, já agora quem está a chegar, a imagem está congelada, continuando o que eu estava a dizer, nós temos que recuar até 1872, quando um grande senhor, que era o Charles Darwin, ele escreveu um livro que se chamava Expressão das Emoções nos Homens e Animais. E Darwin, no seu estudo, ele mostrou algumas particularidades sobre as emoções básicas. Ele é um dos primeiros pessoas que falou nas emoções básicas. Então, como é que ele definia as emoções básicas? Então, em primeiro lugar, e ele fez isso com uma viagem durante cinco anos no seu Beagle, que ele viajou no seu Beagle e foi analisando e catalogando diferentes animais, humanos, foi tirando fotos. É um livro muito interessante. Então, o que é que ele reparou na sua experiência, na sua investigação nos seus cinco anos de viagem? Que as emoções são entidades discretas. Ou seja, a raiva, por exemplo, é diferente do ódio, ok? A alegria é diferente do medo, ou seja, cada uma delas das emoções, emoções básicas, no sentido, são discretas, são diferentes, são unidades de significado diferentes, ok? Por exemplo, a raiva é diferente do ódio, porque a raiva é uma emoção mais breve. Sentimos no momento e queremos repor a injustiça, mas, por exemplo, o ódio é uma emoção que pode durar mais tempo e pode levar a um sentimento de vingança. E durante o nosso ódio, que sentimos perante alguém, nós queremos tanto punir a outra parte, que tomamos decisões que nos prejudicam a nós, ok? É uma das grandes características e diferenças entre raiva e ódio, ódio que leva à vingança. Depois, então, uma das particularidades que o Darwin falou era isso, as emoções são entidades discretas. Elas diferenciam-se totalmente uma das outras. Depois, ele reparou que a face comunica aquilo que nós estamos a sentir, que é como nós sabemos, as expressões faciais. Ele reparou isso nos animais. Então, aquilo que nós estamos a experienciar na face, vai comunicar às outras pessoas como é que nos sentimos. E ele reparou que, por exemplo, os gestos são diferentes. Por exemplo, uma face, que é um terceiro ponto de Darwin, as expressões são universais. Ou seja, eu experienciar raiva na minha face é diferente do que eu fazer um certo gesto, porque o gesto é muito mais cultural. Estamos a falar da teoria segundo Darwin, ok? Então, segundo Darwin era isto. Os gestos são mais individualizados, mais ligados à cultura e as expressões faciais são mais e eram mais universais. Isto foi muito importante na altura, já agora, quando ele escreveu este livro. Porquê? Isto em 1872, vocês sabem que Darwin é reconhecido pela teoria da evolução, não é? Ou seja, que nós descendemos dos nossos antepassados primatas. Nós temos uma grande descendência nesse sentido. E ele foi contra o criacionismo que existia na altura, não é? De Adão e Eva. E na altura também, e continua, infelizmente, muito racismo. E quando Darwin dizia que as expressões eram universais, que nós, na nossa face, expressávamos de forma idêntica a outras pessoas, em qualquer cultura, na altura havia muito racismo na Europa, em que alguns europeus racistas diziam que os europeus descendiam de outros progenitores mais avançados do que os de África, não é? Porque as primeiras, digamos, colónias humanas foram detectadas em África. Então, contestou um pouco, foi engraçado por causa disto. E foi importante para contestar um pouco esse racismo, que supostamente existia uma raça de maior elite, que tinha uma descendência mais privilegiada. E ele mostrou, através do seu livro, da sua investigação, que não era bem assim. Depois, o que é que ele detectou também o Darwin? Que as emoções vêm sem animais, também. Também se vêm em animais. Então, as emoções vêm sem animais, e ele foi muito giro, porque ele tinha muitos rodores, cães, gatos, ele tirou muitas fotografias e notou isso mesmo, que existia esta particularidade, não é? Existia que os animais, e vou dar um exemplo a seguir, desde rodores, mais uma vez a gatos, a cavalos, que ele também teve a ver, expressavam as emoções de forma muito idêntica entre as nossas espécies, e também, ao mesmo tempo, os animais sentiam emoções. Ou seja, eles, logicamente, não conseguem verbalizar emoções. Um dos exemplos que o Darwin disse é que, por exemplo, os bebés não falam, mas experienciam, segundo Darwin, emoções. Então, não é apenas o verbalizar que indica que nós temos uma emoção, mas sim outro tipo de traço que nos faz sentir as emoções. Então, Darwin também dizia que as emoções vêm sem os animais. Quando nós falamos de estar por animais, têm emoções, segundo Darwin, e segundo a sua teoria, sim, têm emoções. E outra coisa muito engraçada, que é muito utilizada na psicologia evolutiva, é que certos gestos sinalizam uma certa emoção. Ou seja, já repararam porquê que nós, em certas emoções, temos certos gestos? Por exemplo, porquê que nós, quando estamos orgulhosos, levantamos o queixo? Não é? Por exemplo, nós sentimos bem e levantamos o queixo. Se pensarmos bem, logicamente, não faz nenhum sentido eu estar a levantar o queixo, mas tem um propósito evolutivo. Outro exemplo. Porquê que será, e já agora, levantar o queixo e ocupar mais espaço é uma forma de expandir o meu território, de aumentar o meu domínio. E quando eu levanto o queixo, segundo estas teorias evolutivas, eu fico com a minha jugular à amostra, ok? No reino animal, quando um animal ataca o outro para matar, ataca a jugular, certo? Então, desta forma, poder e confiança significa o quê? Eu estou tão confiante que sou capaz de mostrar a minha jugular porque não tenho medo de que me ataca, ok? Tenho essa confiança toda. Outro exemplo que ele deu foi com a raiva. A raiva, por exemplo, nós, quando estamos com raiva, nós levantamos o lábio superior. Já repararam? Nós fazemos esse levantamento do lábio superior. E, segundo Darwin, nós fazemos isto porque, ao levantar o lábio superior, nós mostramos os nossos caninos e mostra a outra pessoa que é um potencial sinal de ataque. Ok? Que nós queremos atacar a outra pessoa. Para outra pessoa se afastar. Isto é um propósito adaptativo de sobrevivência porque faz com que a outra pessoa tendencialmente recue, não é? E ela ao recuar, nós evitamos um combate, uma batalha e ao evitar uma batalha, um combate, nós aumentamos a nossa chance de sobrevivência. Então, Darwin começou um pouco aqui com a ideia das emoções básicas, mas depois um grande psicólogo que é responsável por defender muito esta teoria é o Paul Ekman. E o Paul Ekman foi um psicólogo que disse que existiam seis emoções básicas, ok? Agora vamos ao número delas. Seis emoções, ele depois passou para sete, depois recuou para seis, mas não existe um consenso sobre o número de emoções básicas. Ekman dizia que eram seis. E quais eram estas seis? Medo, alegria, raiva, tristeza, nojo e surpresa. E depois pôs ainda o desprezo, que era a sétima emoção básica. Eu vou repetir. Medo, alegria, raiva, tristeza, nojo e surpresa. Seis emoções e depois eles não estou a desprezo. Então, segundo Paul Ekman, nós tínhamos estas seis emoções básicas. E o que é que eram emoções básicas para Ekman? E Ekman inspirou-se muito nos estudos de Darwin. Para Ekman, para Paul Ekman, um grande psicólogo nesta área, ele disse que, primeiro, as emoções básicas têm sinais universais distintivos. Então, como Darwin dizia, nós conseguimos distinguir em qualquer espécie. Ou seja, eu sorrir ativo os mesmos músculos faciais que alguém noutra cultura nipónica, oriental, ocidental faz. Agora, logicamente que a intensidade da forma como nós ativamos essas expressões pode ser diferente, não é? Ou seja, os nipónicos não se expressam tanta, por exemplo, alegria em contexto profissional do que nós. O povo latino demonstra ainda mais alegria. É um contexto cultural. Agora, nós ativamos os mesmos músculos faciais. Depois, existem também os chamados antecedentes universais distintivos. Ou seja, existem temas universais que nos fazem experienciar certas emoções. Temas universais. Por exemplo, eu vejo uma cobra. Quando alguém nos aponta uma arma, embora a arma seja algo recente, mas tem a ver com propósito evolutivo, nós automaticamente temos tendência a sentir medo. É o chamado de temas universais. Então, supostamente, as emoções básicas respondem a estes temas universais. Já estímulos, no meio, nos fazem sentir certas emoções. Outra característica importante das emoções básicas é que, segundo esta teoria, tem correlatos fisiológicos característicos. Ou seja, cada emoção está associada a um certo correlato fisiológico. Ou seja, a raiva aumenta o ritmo cardíaco. A raiva faz com que bombeie sangue mais rápido e mais depressa. A raiva faz com que o sangue flua para os grandes músculos, nomeadamente os braços, as mãos, para o atacar. A raiva faz-me ficar mais quente. Então, são estes traços que são diferentes da raiva, são diferentes do medo, são diferentes da alegria, todas as emoções. Então, segundo esta teoria, cada emoção tem um padrão, ok, diferente fisiológico. Depois, as emoções básicas dizem ainda que isto é um produto que não é consciente e é involuntário. Então, nós sentimos uma emoção automaticamente, sem pensar nela, ela surge e nós não conseguimos fazer com que ela não surge. Eu gosto de sempre dar o exemplo, quando nós estamos desmotivados, eu não consigo de repente ligar a motivação. Do nada, de um segundo para o outro. Eu posso fazer coisas para aumentar a minha motivação, mas nós não conseguimos estar desmotivados. De repente, motivação liga e estamos ligados. Estamos tristes. Tristeza desliga. Era bom às vezes, mas nós não conseguimos fazer. Então, é nesse sentido de ser algo não consciente e involuntário. As emoções básicas também têm uma característica. São diferentes depois que nós vamos ver nas emoções sociais. Ele dizia, Paulo Ekman, que estas emoções emergiam muito cedo no nosso processo de desenvolvimento. Ou seja, quando nascemos há emoções que já vêm connosco. Podem ser não expressar à nascença, ok? Mas estão embutidas connosco e vão-se apresentando logo muito cedo na nossa vida. Quem tem filhos vê que desde cedo começam a mostrar certas emoções e outras emoções aparecem mais tarde, mas muitas dessas são emoções sociais, que nós depois vamos falar a seguir. Ekman também dizia que estas emoções estavam presentes também noutros primatas não-humanos, que era o mesmo que Darwin dizia. Aliás, Ekman repetiu aquilo que Darwin dizia. Outros animais também tinham emoções. E mais uma vez, às vezes, há aquela... E quem tem animais, não é? E outras pessoas que não têm animais, de estimação. Depois dizem assim, ah, será que o meu cão sente emoções? Ah, claro que sim. Será que o meu gato tem emoções? E há quem diga que sim, há quem diga que não. Então, supostamente, as emoções básicas estão presentes nos animais, segundo esta teoria, ok? Sentem as emoções. Mais uma vez, não sentem, são as emoções sociais, nós vamos ver a seguir, e não conseguem expressar as emoções, ou pelo menos verbalizar, colocar em palavras para entender, ok? Apenas comunicam através da sua fisiologia. As emoções também têm uma característica, as emoções básicas, que elas surgem muito, muito rápido e têm curta duração, ok? Eu sei que nós podemos estar a pensar, ok, eu estou triste, eu posso ficar triste durante muito tempo, não é? Mas a emoção de tristeza vem a um estímulo de perda, e depois eu posso é estar a experienciar um sentimento, ou ficar com um estado de humor melancólico, é algo que me afeta, e vai me afetando ao longo do dia. Para a emoção em si que ativa, depois muitas vezes outros processos, ela é rápida, ela é a resposta a um estímulo, e ela tem uma curta duração. Se não for curta duração, já não é emoção, pode ser sentimento, pode ser estado de humor. Eu tenho outros vídeos, quem está a ouvir vídeos no YouTube, quem está a ver no YouTube, está a reparar que eu estou aqui congelado, não é? Nos outros vídeos eu não estou congelado, foi uma coisa agora que aconteceu hoje. Então vocês podem ver vídeos sobre o que é que são emoções, como é que elas surgem, tenho vídeos explicativos sobre isso no YouTube. As emoções também estão associadas a diferentes pensamentos, memórias e imagens. Significa o quê? Já repararam que quando vocês estão felizes, vocês recordam-se de coisas que vos deixam mais feliz, vocês lembram-se de pessoas que vos deixam mais contentes, vocês têm pensamentos também mais positivos. Isto pode parecer óbvio, mas repararem, noutra emoção não têm esses pensamentos. Então as emoções que vocês estão a sentir ativam memórias, pensamentos, comportamentos que sejam congruentes e coerentes com o vosso estado emocional. Isto é muito importante e é muito poderoso nós entendermos isso. Porquê? Porque quando nós estamos sob a influência de uma emoção, significa que estamos a ver um mundo com base nessa emoção. Há aquela frase que diz que nós não vemos o mundo como ele é, mas sim como nós somos. É uma frase de Najin. Mas não é só como nós somos, porque todos nós somos diferentes com base no nosso estado emocional. Então quando nós estamos sob a influência de uma emoção, temos de ter a intenção que não é a nossa visão, digamos, normal. É a visão sobre a influência dessa emoção. Se eu estou triste e penso que nada resulta na minha vida, eu tenho que entender que aquela tristeza está-me a fazer ver o mundo dessa forma. Da mesma forma, se eu estou entusiasmado, por exemplo, a pessoa quando está apaixonada, e a paixão tem aqui outros processos por trás. Quando nós estamos apaixonados, nós consideramos que, vamos ficar para sempre com a pessoa, que, por exemplo, a taxa de divórcio está à volta dos 70%, mas os recém-casados, e aliás quem está prestes a casar, quando são confrontados a estudos destes com estas estatísticas, dizem sempre que não. Eles vão ficar até o resto da vida juntos, ok? É raro o casal que não o diz. Mas o que é verdade é que 70% dá em divórcio, porque nós, naquele momento, nem sequer consideramos estatísticas, não consideramos nada, nós estamos felizes, nós estamos entusiasmados, tudo parece-nos bem, tudo está bem, ok? Isto não é algo negativo, é apenas algo que estou a reportar que as emoções nos fazem sentir. Então, com base na nossa emoção, ativam, mais uma vez, memórias diferentes, pensamentos diferentes e comportamentos diferentes. Então, estas são as emoções básicas. Repararem, em grande resumo, são emoções que à nascença estão presentes, podem ser não expressar. São independentes, ou seja, a raiva é independente em termos fisiológicos, da alegria, do medo, etc. São de curta duração e são inconscientes. E não precisamos de mais ninguém para sentirmos essa emoção. Nós podemos estar em casa sem estímulos e sentir estas emoções. Sem estímulos, não. Sem outras pessoas à nossa volta e sentir estas emoções, ok? Eu posso ficar com medo de alguma coisa que esteja a acontecer à minha frente, ok? O medo significa uma perda. Agora, as emoções sociais já são um pouco diferentes. As emoções sociais já têm a ver com outras pessoas. Por exemplo, nós, para sentirmos emoções sociais, elas precisam de ser analisadas com base nos pensamentos, sentimentos e ações das outras pessoas. Então, nós olhamos para as outras pessoas, à nossa volta, com base na avaliação que fazemos de nós versus a outra pessoa, nós vamos sentir uma emoção. Emoção essa social, ok? Social representa que, enquanto as emoções básicas estão presentes, digamos, à nascença e expressam-se muito cedo na nossa evolução, as emoções sociais vão se desenvolvendo ao longo do tempo, com base na nossa exposição ao meio social, às normas sociais e aos valores sociais, ok? E alguma visão mostra que isto acontece porque nós temos a chamada vinculação, ou seja, nós vinculamos outras pessoas. E existem duas necessidades humanas básicas. Todos nós temos estas necessidades humanas básicas que podem depois ser mais ou menos adaptativas e com maior ou menor intensidade. Uma delas é a necessidade de sermos aceitos ou sermos amados, não é? Todos nós já ouvimos falar disto. É aquela necessidade de ser aceito. Essa é uma necessidade humana básica que vai condicionar muitas emoções que nós vamos sentir a seguir. Mas, uma segunda é também atingir ou exceder expectativas das outras pessoas. Eu vou repetir. Uma das necessidades necessidades é sermos aceitos, sermos amados. A outra necessidade é atingirmos ou excedermos expectativas das outras pessoas. E a forma como nós avaliamos se satisfazemos e cumprimos ou não estas emoções, ou estas situações, estas necessidades, faz-nos experienciar emoções diferenciadas. Então, vou-vos dar aqui exemplos para ser mais simples. Vamos pegar no exemplo do orgulho que eu falei há pouco. Que eu até disse que o orgulho nós levantamos o queixo, não é? Para mostrar a julgar e mostrar que não temos, digamos, medo de ninguém que nos ataque. Como é que nós sentimos o orgulho? Um dos motivos, ou uma das formas de nós sentirmos certas emoções sociais é a forma como nós avaliamos a situação. Isto agora é muito importante. Então, quando nós avaliamos de forma específica, sentimos uma certa emoção. Ou seja, quando nós avaliamos um comportamento à luz da situação que eu estou envolvido, eu avalio da forma. Se eu avaliar não a situação, mas de forma global, eu sinto outra emoção. Exemplo para ser mais claro. Vamos pegar no orgulho. O orgulho é quando nós avaliamos que fizemos um ato, um comportamento positivo, acima da média. Neste caso, que nós cedemos expectativas, ok? Então, lembrem-se de uma realização que vocês tiveram, que foi acima daquilo que vocês estavam à espera, ou o objetivo que vocês alcançaram. Tipicamente, vocês podem ter sentido um ligeiro orgulho, ou muito orgulho, ok? Então, esse orgulho que vocês sentiram é porque vocês avaliaram essa situação de forma positiva, de forma favorável. Mas, há uma emoção próxima, chama-se as emoções gémeas, há quem chama as emoções gémeas, que é a arrogância, ok? Orgulho não significa arrogância, mas pode-se tornar arrogância. E quando? Quando nós não é o avaliar a situação em si, mas sim avaliar uma mim na situação. Ou seja, não é que eu fiz uma coisa muito bem, é que eu sou muito tá bom, não é? Tem a expressão, eu sou muito tá bom. Quando nós avaliamos com uma luz muito favorável, de forma global e não específica, pode experienciar essa emoção social de arrogância, não é? Nós olhamos para alguém e quando dizemos aquela pessoa é arrogante, não é porque aquela pessoa disse que era boa numa certa situação que fez muito específica. É porque ela diz que é boa, ou porque tipicamente mostra, digamos superior, vejam bem, superior a nós. Quando nós dizemos superior a nós, é quando nós estamos a avaliar aquela necessidade de atingir ou exceder expectativas em comparação com as outras pessoas. Então, aquela pessoa está a mostrar que está a exceder todas as expectativas em relação a nós, em todas as situações, porque ela está a se avaliar como um todo, de forma mais positiva. Estão a perceber? Então, orgulho é muito específico a situação. A arrogância é quando é a avaliação a nós próprios, à nossa identidade. Da mesma forma, isto tem emoções, digamos, positivas, positivas no sentido que fazem nos sentir bem, mas também temos emoções que podem ser mais negativas como nós nos sentimos. Exemplo. A culpa. A culpa é quando nós fazemos uma avaliação negativa a algo que aconteceu. Então, eu fiz uma coisa errada. Isso é culpa. Ok? Eu tive um comportamento que não está correto. Isso é culpa. Agora, a vergonha, que é a gêmea da culpa, mais uma vez, não é o mesmo, não significa que nós sentimos as duas, mas pode se transformar nessa. É quando nós avaliamos a nós de forma negativa. Então, se na arrogância eu acho que sou muito bom, sou acima da média em relação a toda a gente, ok? Muito acima da média. A vergonha é quando o meu avalio como mau. Ou seja, eu fiz uma coisa má, logo eu sou uma pessoa horrível. Estão vendo a diferença? Eu sou uma má pessoa. Eu sinto vergonha. Vejam bem, má pessoa. Eu sou horrível. Não é porque eu tive aquele comportamento errado. Eu sou uma má pessoa. Então, quando nós nos avalemos de forma global negativamente, passa de culpa para vergonha. Isto é uma emoção social. Porque nós temos que ter culpa ou vergonha que tem a ver com uma ação que nós fizemos perante alguém, perante uma situação. Depois temos outras duas que também podem ser gêmeas, que é inveja e é o ciúme. Ok? Inveja e ciúme. E também a mesma coisa, é se é específico ou se é global. Por exemplo, a inveja, se alguém excede as expectativas de alguma coisa, nós sentimos inveja. Não é? Pensem lá, alguém que à vossa volta, um amigo, um colega, isto a todos nós já nos aconteceu alguma vez, um colega turma na escola e vocês têm que fazer um certo trabalho, uma certa função e aquela pessoa faz aquilo super bem. Ok? Muito acima da média do que vocês fizeram. Excedeu em muitas expectativas. Nós podemos sentir inveja. Não é até dizer tenha inveja disso que tu conseguiste. Tenha inveja dessa tua realização. Tenha inveja disso que tu conseguiste. Tem que seja, olha, consegui atingir um certo objetivo. Comprei não sei o quê. E nós comunicamos que sentimos inveja porque é específica aquela situação. Agora, nós também temos a parte do ciúme. Isto é giro porque o ciúme já não tem a ver com expectativas, embora seja uma emoção gémea. Tem mais a ver com a necessidade de ser aceite. Que eu tinha dito. A necessidade de nós sermos amados. Então, quando alguém recebe mais amor ou é mais aceite, ok? Nós sentimos ciúme da pessoa. Não é da situação. Estão a perceber? Inveja. Aquela pessoa fez uma coisa muito acima da média e eu senti alguma inveja para essa situação. Mas pode ser tal inveja, digamos, branca, em que eu não quero mal à pessoa e o ciúme já é, já vou falar a seguir, o ciúme já é pior. Quando nós temos ciúme de alguém, vamos supor, vamos pegar num casal, não é? E o nosso parceiro ou parceira, de repente, tem uma relação muito próxima com outra pessoa. E passa muito tempo com ela e fala muito com essa pessoa. E nós dizemos muitas vezes o quê? Nós ficamos, podemos até ficar irritados e vamos sentir ciúme, não é? Esse ciúme, se repararem, não foi porque a outra pessoa, que o nosso parceiro ou parceira é amigo, fez alguma coisa acima da média. É porque essa pessoa está a receber mais amor, está a ser mais aceito, está a ser mais amada do que nós. Estão a perceber? Ela está muito acima da necessidade que está a ser satisfeita para vocês. Ou vocês percebem dessa forma. Nós sentimos ciúme sobre a pessoa, não é? Sobre um evento específico dessa pessoa. Então, as emoções sociais, uma das coisas que acontecem é quando nós analisamos o contexto que estamos inseridos, as situações que acontecem de forma específica ou de forma global. Isto é muito importante que nós conseguimos identificar e separar, porque nós, mudando a forma como avaliamos global ou específica, nós conseguimos transformar a emoção. Porque, por exemplo, a vergonha é uma emoção que nos inibe, mas a culpa não. E é isso que eu vou mostrar agora a seguir. Vou falar aqui de algumas emoções sociais. Como é que nós podemos tirar lições delas? Ok? Eu já mostrei que estas emoções sociais, dependendo da forma como nós avaliamos, de forma específica ou global, vai-nos fazer experienciar uma emoção. Mas cada emoção, e eu tenho isso também a falar noutros vídeos, cada emoção leva-nos a tomar uma dada ação. Cada emoção é informação. Emoção é informação que nós estamos a receber. E informação é essa. Então, vamos ver. Vamos pegar no exemplo da compaixão. E esta compaixão pode também ser pena. Quando eu tenho pena de alguém. E já agora, quando é que nós sentimos pena de alguém? Até dizem que pena é uma coisa negativa por vezes. Quando eu sinto pena de alguém, e vamos sempre lembrar-nos das necessidades que eu falei. A necessidade, ponto um, de ser aceito e amado. A necessidade, número dois, sem qualquer ordem específica, de nós atingirmos ao ultrapassarmos as expectativas que as pessoas têm informada de nós. Então, com base nessa informação, vamos pegar na pena. Quando eu tenho pena de alguém, é quando aquela pessoa esteve abaixo da expectativa geral sobre alguma coisa. Ok? Uma situação específica. Eu sinto pena daquela pessoa, porque aquela pessoa não conseguiu fazer algo nesse sentido. Por exemplo, na escola. Eu sinto pena do meu colega porquê? Quando o meu colega, por exemplo, até se esforçou e chamou. Então, teve abaixo da expectativa. Eu não vou sentir pena se ele teve uma grande nota. Ou porquê que nós temos pena daquele nosso amigo ou amiga que se divorciou? Às vezes dizemos, já estou com pena dele. Porque o casamento, vamos supor, que é uma expectativa, não é? Manter-se casado. E ele ficou abaixo dessa expectativa. É nesse sentido pena. Pena de uma pessoa que eu vejo na rua com fome. Porque a expectativa da pessoa se alimentar, da pessoa estar bem, minimamente, em termos de saúde, ela está abaixo dessa expectativa. E eu sinto pena. E essa pena pode levar à compaixão. E essa compaixão, qual é a mensagem, então, da pena ou compaixão que nós podemos, por vezes, juntar? É que leva-nos a querer ajudar as outras pessoas. Então, quando eu sinto pena de alguém, a mensagem dessa informação, a mensagem dessa emoção, a informação que eu devo ler é, esta emoção está-me a dizer que eu devo ajudar a outra pessoa. Não significa que eu vou ajudar. Porque depois há muitas variáveis, muitos fatores aqui a intervir. Mas está-me a dar esse sinal, ok? Esta pessoa está abaixo daquela expectativa, não conseguiu atingir aquela expectativa, tenta ajudar aquela pessoa. Aquele amigo que eu tenho, que se divorciou, que eu senti pena do que aconteceu no relacionamento, é eu ajudar. Eu lhe dar um ombro para chorar, eu falar um pouco com ele. Aquela pessoa que está a passar fome, tenho pena dela, é eu ajudar se eu quiser financeiramente ou ir comprar alguma comida para essa pessoa. Ok? É nesse sentido. Então, estas emoções sociais levam-nos a fazer o quê? A tentar modificar a natureza do contacto que temos com as outras pessoas. Ok? Nós temos naturezas de contacto diferente e a minha natureza pode ser apoiar, a minha natureza pode ser afastar, a minha natureza pode ser competição, a minha natureza pode ser cooperação e essa natureza muda conforme a emoção que eu estou a sentir, mas eu devo aprender a ler essa emoção. Desprezo. Vamos pegar agora no desprezo. Nós temos a pena que nos leva a querer ajudar. O desprezo é o contrário. É quando sinto desprezo, é quando eu sinto-me acima da outra pessoa. Ok? É quando eu sinto que estou bem acima das competências, das tais expectativas da outra pessoa. E qual é a mensagem do desprezo? Que eu sinto. Eu, com o desprezo, eu quero até, eu quero magoar ou antagonizar as outras pessoas. Ok? Quando as pessoas sentem desprezo, até sentem necessidade de pisar as outras pessoas. Ok? Eu sou tão superior a ti. Ok? Isto é tão grande, este gap de distância, em que eu podia sentir neste caso pena, não é? Mas se eu passar para o desprezo, se eu me sentir muito superior, eu tenho esta necessidade de mostrar a minha superioridade. Ok? De colocar a pessoa mais abaixo. O desprezo não é uma emoção positiva, nesse sentido, socialmente. Para sentir perante as outras pessoas. Eu falei há pouco de culpa e vergonha e há aqui uma grande diferença na culpa e na vergonha. Eu gostava que, quem nos está a ouvir também, e mais ou menos aqui no YouTube estamos congelados, é só que áudio, a culpa e a vergonha. Entre as duas emoções nós devemos pender para a culpa e não para a vergonha. Cuidado com a autoculpabilização, não é isso. É culpa de, eu fiz alguma coisa a alguém, por exemplo, sei lá, gritei com o meu filho ou a minha filha quando eu estava um pouco passado da cabeça e ele só queria uma ajuda para alguma coisa. E eu sinto-me culpado por ter dito aquilo. É muito normal. Ou eu sinto culpa porque falhei com alguém. A culpa, qual é a mensagem da culpa? É fazer com que nós queiramos pedir desculpas e iniciar uma ação reparadora. Tentar reparar o mal que fizemos. Então, se eu sinto culpa, vamos supor que sou pai, tenho um filho, gritei com ele e ele nem fez nada por isso, eu é que estava irritado, eu sinto-me culpado. Eu posso estar a remoer nesta culpa, que acontece muitas vezes, e não faço nada. Ou seja, estou a remoer na emoção em vez de estar a ler a emoção. Se eu ler a emoção, eu vou tentar reparar o dano. Eu fiz o dano, eu reparei que fiz o dano, eu vou tentar reparar. Então, há uma grande diferença entre eu aprender a ler a informação dessa emoção e fazer algo de forma a respeitar essa informação, ou não fazer nada e remoer sobre a situação. Então, a culpa é positiva no sentido que nos faz querer reparar aquela ação. Claro que não é positiva se nós não repararmos a ação e isso começarmos a ruminar sobre a situação. Ou também, não é positiva, se nós não conseguimos reparar. Eu sinto-me culpado de não ter estado tempo suficiente com um pai ou a minha mãe ou a minha avó e ela faleceu entretanto. Eu sinto-me culpado e agora não vou conseguir reparar isto, não é? Posso tentar reparar de outras formas, no sentido, e é isso que nós temos que aprender a fazer. Isto é um podcast, não é uma aula. Há aulas que eu falo sobre isto nas minhas formações. Há formas de reparar pessoas que já não conseguimos reparar. Há outras formas de nós o fazermos, ok? Mas é essa a mensagem. Depois temos a vergonha. Qual é a diferença entre a culpa e a vergonha? É que se vocês repararam há pouco, a culpa, como eu disse há pouco, a culpa é quando nós fizemos algo que consideramos negativo. A vergonha é quando nós avaliamos de forma negativa perante algo que fizemos. Ou seja, eu sou uma má pessoa, eu sou horrível, ok? Eu não presto. Isto significa o quê? Se eu sinto vergonha e eu sou horrível, eu não vou reparar nada, porque sou eu pessoa. Estão a perceber? Não sou eu o comportamento. Então a vergonha faz-me querer desaparecer da frente de todas as pessoas. Principalmente aquela pessoa que eu sinto-me envergonhado. E fazer ações até que demonstrem submissão. E quando estou envergonhado, eu fico mais submisso e eu quero-me afastar da outra pessoa, da outra situação. Então vamos supor que eu sou pai, gratei com o meu filho e sinto-me envergonhado. Se eu sentir-me envergonhado, eu enquanto pessoa do género, eu sou um péssimo pai, eu tenho muito mais dificuldade em tentar reparar a situação. Não é uma emoção boa para nós tentarmos mudar a situação seguinte. Ok? Não é uma emoção boa. A culpa sim, a vergonha não. Até porque nós não somos o comportamento. Nós temos comportamentos. em português é mais fácil. Nós dizemos, por exemplo, eu estou irritado. Eu sinto-me irritado. Mas em inglês, na literatura em inglês, ainda é mais difícil. Porque em inglês, por exemplo, é I'm hungry. Não é? I'm sad. E se repararem, quando se diz I am sad, é eu sou. Digamos triste. Não é? Eu sou. Então está muito ligado à identidade das pessoas. Há muito trabalho na literatura inglesa porque quando nós comunicamos uma emoção em inglês, por vezes nós estamos a colar a nossa identidade. E nós, por acaso em português, temos mais essa facilidade de distanciarmos. Nós não somos a emoção, nós temos a emoção. Da mesma forma, nós não somos o comportamento, nós temos comportamentos. E temos de saber diferenciar essa parte. Agora, vamos pegar naquelas duas da inveja e ciúme, que eu falei há pouco, que também são emoções sociais gémeas e que podem levar a uma ação a outra. Então, qual é a diferença entre inveja e ciúme? A inveja, eu quando tenho inveja de alguém sobre alguma coisa que a pessoa fez, mais uma vez lembram-se, inveja é quando aquela pessoa excede uma expectativa que eu não conseguiste ter. Atinge muito mais alguma coisa que eu não consegui atingir. A inveja faz-me querer reduzir a cooperação. Quando nós sentimos inveja de alguém, a nossa tendência natural é diminuir a cooperação com a outra pessoa. E é muito importante nós conhecermos estas mensagens e emoções porque, imaginem, há contextos profissionais, eu trabalho muito com empresas, em que é instituído uma cultura de competição. E há competições saudáveis, mas há competições que levam o quê? A inveja. E se nós temos uma política de competição em funções que requerem cooperação, pode levar a inveja. E se eu estou então num projeto, numa equipa, em que eu trabalho mais uma vez em equipa, tem que haver cooperação, mas institui uma competição supostamente para aumentar, por exemplo, resultados, e eu sinto inveja das pessoas que estão à minha volta ou de algumas das pessoas, isso vai fazer com que eu queira diminuir a cooperação com essa pessoa. E acho que não precisamos saber os tragos que isso vai dar, não é? Se eu diminuir a minha cooperação com outra pessoa, isto é uma equipa que tem que ser cooperativa, porque cada vez nós conseguimos cooperar menos, partilhar menos, então chegamos ainda menos longe. Então a inveja faz-nos sentir isso. Então cuidado quando nós fazemos algo que pode fazer com que leve à inveja, porque isso pode fazer com que leve à diminuição da cooperação. E pegando o ciúme, o ciúme é uma emoção negativa no sentido da mensagem. Porquê? O que os estudos mostram sobre o ciúme é que aumenta a probabilidade de nós termos comportamentos agressivos. E nós vemos isso. Agressivos não precisa ser em termos físicos. Atenção. Peguem num casal, peguem num marido ou mulher de ciumentos. Quais são os comportamentos tipicamente de alguém que tenha muito ciúme? E depois há o ciúme excessivo, que até pode ser doentio, não é? Então, como nós sabemos, esse ciúme pode levar a cada vez a pessoa invadir mais o espaço pessoal da outra, a pessoa gritar mais com a outra, a pessoa suspeitar mais da outra, a pessoa controlar mais a outra pessoa, isto tudo são comportamentos agressivos, não é? Então, o ciúme, como eu estou a avaliar, lembrem-se, como eu disse há pouco, de forma global a outra pessoa alvo de ciúme, ok? Eu vou ter comportamentos agressivos para com essa pessoa. É a forma que eu tenho de defender. Então, como conseguem entender aqui que nós já estamos a falar das emoções básicas e sociais? As emoções básicas e sociais, de forma muito resumida, de forma global, são diferentes porque as emoções básicas são aquelas que nascem connosco, mais uma vez podem ser expressas à nascença, não precisamos de ninguém para senti-las, eu posso sentir raiva de alguma coisa que aconteceu, ok? À minha frente, medo também e alegria, não preciso ter pessoas à minha volta perto, não é uma construção social, segundo a teoria das emoções básicas, ok? E são emoções muito rápidas e muito imediatas. E inconscientes, abaixo do nível da consciência. Neste caso, as sociais são diferentes, porque as sociais consideram que eu estou a avaliar-me e a minha competência, a minha necessidade de ser amado e a minha necessidade de ser aceite e a minha necessidade de cumprir as expectativas com as outras pessoas, em permanência. E essas emoções são construídas cognitivamente e socialmente. Então eu vou sentir depois inveja, eu vou depois sentir ciúme, eu vou depois sentir orgulho, vou sentir desprezo, vou sentir pena. Todas essas emoções requerem outras pessoas à nossa volta. Então as emoções sociais são conscientes, as emoções sociais dão sinais de como devemos socializar com as outras pessoas e mais, todas as emoções têm um propósito, como eu disse, informativo. Seja as básicas, por exemplo, a raiva. Vamos pegar na emoção básica de raiva. A raiva significa que eu processo nenhuma injustiça ou significa que existe um obstáculo ao meu objetivo. Essa é a mensagem da raiva. É essa que eu devo ler da raiva. Então, se eu estou com raiva, qual foi a injustiça que eu percecionei ou qual obstáculo é que está a bloquear aquilo que eu quero atingir. E esse obstáculo pode ser muita coisa. Eu posso estar no trânsito, atravesso à minha frente um carro e é um obstáculo para eu chegar mais cedo. Eu sinto-me irritado em casa porque não me deixam trabalhar, agora em teletrabalho, não é? Vamos supor. Eu sinto-me irritado porque o meu objetivo é acabar o meu trabalho mais rapidamente e estou a ser interrompido. Então, raiva-me nesse sentido. Dão-nos informação e podemos sentir, mais uma vez, sem comparações com outras pessoas. Eu sinto-me raiva por aquele estímulo. Não que estou a comparar com outras pessoas. É a grande diferença. E depois temos as sociais, que é o exemplo que, por exemplo, vamos pegar na pena. Eu quando sinto pena de alguém, em inglês pity, ok? Sinto-me pena de alguém. Então, quer dizer que eu tomo a comparar com outra pessoa e estou a comparar que aquela pessoa atingiu menos do que devia ter atingido, ok? Do que a expectativa que era atingível e a mensagem ajuda esta pessoa. Então, ambas as emoções básicas e sociais têm o mesmo propósito que é informativo, informar-nos para nós sabermos socializar melhor, para nós sabermos intervir melhor, para nós sabermos responder melhor ao meio, de forma mais adaptativa, mas as duas diferenciam em termos de ser ou não consciente e depender ou não de alguém à nossa volta, ok? Então, este foi o podcast sobre emoções básicas e sociais. Foi um podcast interessante. Eu agradeço a todos que estão aqui ao vivo no YouTube a ver a minha imagem congelada, ok? Uma expressão assim que ia falar, não é? Fiquei quase a falar. Quem nos ouvirem em áudio não vai não vai ser tão estranho. Obrigado a todos que estiveram desse lado. Obrigado a todos que gostam deste tema, que se interessam por este tema, que é cada vez mais importante no nosso dia a dia. E a inteligência emocional, as emoções. As emoções estão presentes em todas as nossas decisões. Nós não conseguimos tomar decisões sem emoções. Podemos pensar que as tomamos, mas elas influenciam sempre. Então, é muito importante nós aprendermos a reconhecer, a entender, a ler e a gerir as nossas emoções para nós conseguirmos tomar melhores decisões, para nós conseguirmos ser melhores, ok? No nosso dia a dia. Sermos pessoas mais adaptadas, sermos pessoas mais sociáveis, sermos pessoas mais empáticas, sermos pessoas mais responsáveis, ok? As emoções servem-se de propósito, ok? Então, eu espero que com este podcast eu consiga ajudar um pouco a transmitir essa informação que é tão importante no nosso dia a dia. Então, muito, 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 muito obrigado a todos e até ao próximo episódio que vamos ter uma convidada especial. Então, até lá.